o pessoal boa tarde estamos aqui no sítio e hoje deu uma chuva agradável maravilhosa e um cenário um tanto quanto creio que bacana porque pelo menos para mim que gosto faço isso com muito amor e o cenário é bacana né verde sítio é tudo verdinho gado isso é muito bom né eu quero fazer um vídeo hoje compartilhar com vocês aí sobre o gado sobre o futuro do gado como é que tá o gado de hoje é como é que vai ser o gado do futuro apesar que como é que a gente sabe se nós ainda estamos no presente mas pelo que vivemos hoje né já dá para termos uma ideia disso tá então pessoal a ideia do vídeo é essa mas antes eu quero agradecer a deus porque sempre faço isso e quero também que se for possível você faça aí do seu jeito mas ou nesse momento em outro mas sempre agradecer a deus porque o ar que nós respiramos é pela misericórdia dele bondade dele de deus do criador de tudo isso criador do céu da terra de mim e de você que estamos aqui na verdade então é meus amigos velho sejamos gratos aquele que nos deu o seu filho jesus cristo para morrer em nosso lugar porque somos pecadores não é isso mas pessoal é dando andamento na a ideia do que é sobre o gado né antes disso quero pedir para você aí se inscrever no canal para você se inscrever no canal do ladinho aí tem escrito inscrever-se você clica em cima do lado tem um sininho e depois aí você clica no sininho tá e depois dá um joinha que é pra poder o vídeo ele poder circular e mais pessoas verem esse é o foco quanto mais tem escrito quanto mais tem notificação pra você ver vídeos e joinha mais isso se espalha e vai pro mundo todo não tem é verdade a oncinha ali ó ela tá braba ali ó latindo com gado gado se aproximando e ela latindo aqui então mas eu quero falar sobre isso pessoal com vocês porque é tem três anos três anos e pouquinho que eu tô aqui e eu sempre projetei isso é então a minha vida assim sabe no que eu fazia antes em tudo que eu fiz na minha vida sempre foi pensando que hoje eu produzo dessa forma e amanhã eu posso produzir melhor em três anos aqui trabalhando três anos passando veneno fazendo cerca fazendo reparo porteira colcheira creep feeding conversando com as pessoas adquirindo conhecimento muitas pessoas me davam informações outras não davam e assim por diante foram três anos fazendo isso é com um e com o outro no comércio com quem eu encontrava ali que podia bater um bom papo eu fui fazendo isso e adquirindo essas experiências chegando a isso é e durante esse tempo já fui melhorando o gado e pegando uma vaca melhor ali e selecionei uma nuvilhada muito boa e os bezerros que eu tinha antes hoje eles são bem superiores aos que eu iniciei aqui aos primeiros né há três anos atrás não faz muito tempo você fala mas como é que você é do dia para a noite aí você já mudou tudo olha pessoal de certa forma sim primeiro que os primeiros bezerros eu em nenhum momento eu ofereci é um raçãozinha de creep feeding para eles em nenhum momento e agora eu já posso oferecer em alguns pastos isso e eu vejo um diferencial a outra coisa é porque o gado que eu tinha era todo todo nelore e eu incrementei umas vaca meio sangue cimental e também incrementei é nesse gado um touro nas nelores separei umas nelores e coloquei um touro puro cimental no meio é desse gado né então na verdade o vídeo a ideia não é explicar isso mas um outro detalhe esse é tá dentro do assunto né tá então então o foco é sempre está passando essa informação dessa melhora tá bom então a depois desses três anos e eu vendo isso vendo essa melhora vem de bezerros agora a 6.9 arroba eles assim a pasto né não vou dizer para você que eles não passaram pelo creep em algum momento porque nessa cocheira aqui ó que eu estou aqui do lado ó aqui em uma outra que tem ali em cima e outra lá no outro pasto tem e sempre que eles estão passando por lá eu coloco 10 quilos aí eles passam 5 6 dias no pasto e vão embora e já vai ser em outro mas temos parte que não tem ainda mas eu já vejo uma mudança tremenda é diante disso e pessoal eu tô falando isso pra vocês aqui porque eu tô vivendo isso e posso compartilhar isso é no dia a dia tá certo é trabalhando aqui e fazendo e observando e é por isso que eu digo isso com essa garantia aí tá porque eu passei três anos estou aqui dentro é difícil uma semana para mim não vim aqui seis dias pessoal quando eu não tô observando o gado tô observando cerca enfim mas estou sempre de olho e quando tem oportunidade de conversar tô trocando ideias é com quem tem conhecimento para passar tá certo então diante disso e nesse tempo aí eu criei esse canal com esse objetivo de levar essas informações para pessoas que querem fazer fazer ou estão fazendo e não tem esse esse acesso de como é né tem os cursos mas o curso é dentro de uma sala de aula é dentro de um de uma sala lá de um hotel bacana os cara faz umas conferências um negócio e tal né aqui eu tô vivendo eu vim viver junto com as pessoas é para ver isso nesse nesses tempos de vídeos e que fiz e muito obrigado a vocês aí que assistem os meus vídeos muito obrigado é isso que eu tô vivendo e passando aí para vocês obrigado mesmo mudando um pouquinho aí o assunto muito obrigado pelos inscritos porque eu vivo isso e mostro para vocês não tem um produto para vender não tenho nada para indicar faça isso porque ali fulano tá me dando uma alguma coisa não é só querendo mostrar o que eu tô fazendo e que é possível para você que também sonha aí do outro lado né e também para vocês conhecerem um pouco aqui da cultura é de rondônia né isso é muito bom tá então mas voltando para para o assunto nesse tempo e o canal e tudo eu conheci o paulo um cara que de alta floresta ele é mais conhecido aqui como paulo cabeleireiro e ele com conhecimento muito vasto pelo que ele me falou e 25 anos aqui em alta floresta trabalhando como cabeleireiro e cortando o cabelo desses fazendeiros que lá atrás eram grandes e hoje estão assim tipo enormes né não tem tem um pedo pra aqui ele falou algumas histórias dele ele já faleceu pedo pra mas muito rico muito gado muito boi deixou muita terra e muita experiência pessoal porque o paulo mesmo me me contou histórias de coisas que ele fazia como era que ele ajeitava e o paulo adaptou é na propriedade dele é o peça rara também que é um cara muito forte aqui na região tem touros peor inclusive esse estouro aqui nosso é de lá touro nelore peor seipe é de rondônia para o brasil inteiro com a mais alta qualidade a nível de brasil tá é no meio de todos eles aí ó dos melhores então o paulo adquiriu essas experiências e ele foi fazendo isso dia a dia com com o gado dele né lá no sítio dele pequeno e crescendo mas sempre fazendo bem feito ele me contou um pouco da história dele me falou que foi melhorando gado que vendia bezerro no tempo pessoal e o bezerro não tinha tanto valor porque é ficava aquele preço regional mas mesmo assim ele não desistiu e ele acredita e acreditou naquele tempo e chegou hoje em um gado diferenciado aonde ele pode ofertar em um leilão para o brasil inteiro poder ter acesso ao gado dele tudo bem que tem que ver a viabilidade de levar um gado desse para o nordeste mas sai gado daqui de rondônia pessoal para são paulo sai para tudo que é lugar o gado daqui porque aqui o gado tem qualidade e tem mercado para isso hoje tem a instância baía e entre outras leiloeiras que levam o seu gado para qualquer lugar do brasil através dos canais né então o cara vê um gado bom gado selecionado diferenciado né para o cara engordar para fazer um meio confinamento um semi confinamento ele quer um gado de qualidade ele vai atrás desse segmento e encontra o gado bom que é o que o paulo tem produzido mas é como é que está o paulo tá com o sítio dele organizado já numa linha de a cada dia melhor a mais mas eu pergunto como é que tá o meu sítio como é que visitar o seu sítio o que que você sonha para a pecuária para sua vida o que que você tá almejando a fazer continuar com a mesma terra que você tem com o mesmo gado que você tem a mesma vaca por quanto tempo se você pode aquela mesma vaca sua que não tem uma alta produtividade você colocar uma melhor no lugar dela é pessoal às vezes você tem que colocar um pouquinho mais né vamos dizer você tem uma vaca que vale dois mil e uma melhor custa dois e duzentos é muito caro tal mas você pode estar valorizando o seu gado que com o passar do tempo é num padrão geral você vai aumentar o seu patrimônio e ter qualidade a oferecer para quem você for fornecer um produto né é o paulo não consegue segurar o gado dele todo como eu também aqui não para engordar e vender ele todo então vende alguns bezerros eu produzindo alguns bezerros aqui mostrando aí nos vídeos pessoal é o paulo viu e falou para mim Gilson os seus bezerros tem qualidade vamos lá na minha propriedade sábado que vai ter um uma filmagem lá de uns bezerros que eu tô ofertando para para a Estância Bahia e eu quero que você veja como é que funciona porque dependendo você pode fazer e projetar também aí na sua propriedade e eu vejo isso pessoal como sendo a a pecuária do futuro essa é a pecuária do futuro é a gente poder em cima do mesmo pedaço de terra a gente onde produzia um bezerro razoável produzir um bezerro top um bezerro bom e daqui uns dias em cima da onde produzíamos um bezerro razoável e hoje um bezerro bom bezerro pesado com sete arroba para cima desmamando é almejando um futuro de o que no futuro tá com bezerro de oito arrobas e isso é o que é crescimento é modernidade esse padrão de carne vai estar se encaixando em novos perfil aí que tem a nível de Brasil os consumidores para esse produto que é aquelas carnes com marmoreio né eu assim na verdade pessoal assim desculpa a sinceridade mas eu nem conheço bem assim nunca comi aquelas carnes lá não mas eu acredito que seja algo é incrível ele seleciona uma carne diferenciada mesmo mas qualquer dia eu vou provar e para poder a gente tá aí é compartilhada aí de como é isso aí está de marmoreia e gordura não sei o que gordura não sei o que né então pessoal a modernidade chegou ela invadiu ela tá batendo na porta do meu sítio e do seu sítio meu deus do céu tá um negócio aqui ruim me desculpa aí não é porque tá uma coisa me incomodando aqui no meu respirador não tem né então pessoal hoje a nível de Brasil a nível de interiores né como a gente tá aqui é em Rondônia já no final aqui mas que a gente vê que aqui no Brasil é nos outros países eles têm investido em tecnologia eles têm investido em qualidade né tem anotado feito anotações de quando a vaca pariu é quanto tempo ela demorou para pariu outro bezerro se o bezerro é bom quanto tempo esse bezerro demorou para poder ele ficar pronto para o abate né eu aqui em Rondônia mesmo na região de é pro lado de Vilhena naquela naquele setor ali de Vilhena tem um confinamento lá onde o cara onde um um confinador lá fez um tricróis com novilhas de 14 meses é pesando 12 13 arrobas é imagine um gado desse mas como Jesus com man era no coxo é era né mas olha o tempo que ele diminuiu desse gado a pasto desse gado aí é sem o dinheiro circular né aqui em alta floresta conseguiram já se eu não me engano com 18 um ano e meio um ano e meio é saiu bem já o gado entre 12 e 13 também mas um pouquinho mais de tempo então pessoal eu acredito que a nível de Brasil seja onde for a propriedade a minha que é uma propriedade pequena a sua talvez uma propriedade maior ou menor também se falar não você tem você tem desculpa aí tá mas tem então negócio me incomodando aqui eu não quero é parar o vídeo por isso tá então você fala não mas a você tem muito pessoal pode ser 10 vacas se você tiver 10 vacas de qualidade você vai ter 10 bezerros de qualidade eu tenho um vizinho aqui a quem admiro muito e sempre falei isso para ele quero falar aqui no vídeo até para vocês também é Edilson o nome dele o pai dele é seu Zé Tomé ele faleceu há um tempo cara muita gente boa mas ele tem umas 20 vacas aqui provavelmente umas 15 eu creio que umas 15 vacas agora as vacas dele se vocês verem é vaca de 18 arroba de 20 arroba é um touro que não perde para padrão nenhum sabe um touro diferenciado e o cara tem 15 vacas meu amigo agora os bezerros dele quando ele fala que vai vender meu amigo aí vira cria concorrência não tem então pessoal pouco ou muito o que que você tá fazendo na sua terra o que você tem feito na sua propriedade e há quantos anos você não modifica o sistema de de mineral do seu gado de implementar esse mineral eu vejo no nordeste os meus parentes lá pessoal a o gado não tem acesso a sal mineral quando tem é sal branco e entre outros então pessoal seja onde for no nordeste é aonde foi procure informações sobre isso se vai melhorar o que você pode fazer tá que eu eu acredito pessoal eu acredito que pouco ou muito o que nós temos com qualidade temos zelo pelo aquilo que nós fazemos eu creio que a gente vai produzir e vai dar certo vai dar certo então com pouco ou com muito a modernidade chegou e às vezes a modernidade não pede licença elas de sai do meio que eu tô passando aí até eu quero chamar atenção também o vídeo vai ficar um pouco longo mas a você avaliar o lugar onde você vai estar se localizando o lugar onde você vai comprando terra como é que essa terra foi explorada de que forma ela foi explorada as nascentes os rios a se ela aonde ela está localizada porque no futuro também as propriedades do futuro elas vão precisar dessas documentações e dessas medidas que tem do pessoal proteger e cercar as nascentes os rios porque meu amigo se a gente não cuidar desse meio ambiente hoje é ele vai se acabar e não demora e como é que isso vai ser fiscalizado através das propriedades e os seus registros né e com certeza a avaliação fotográfica lá que tem daqueles bichos lá de cima os satélites não tem aqueles bichos lá vão ver tudo isso e ver aonde o brasil tá se degradando se acabando pra poder tá a fornecendo apoio financeiro né a quem a quem tá destruindo a quem tá cuidando quem tá direitinho com as notas fiscal enfim todas essas coisas elas são muito importantes então procure se atentar pra isso é tanto pra o gado quanto pra pra gente ter as documentações em dias a nossa terra tá sempre bem protegida os lugares aonde tem as águas as nascentes enfim os rios que passa porque isso é o futuro daqui a dez anos nós não teremos mais a chance de tá errando o quanto erramos hoje vamos escrever uma nova história você daí e eu daqui eu vejo essa necessidade dentro do meu negócio e eu quero implementar melhorias dentro desse negócio e eu acredito que não sou só eu que penso desse jeito que sonho desse jeito em ter informações no meu computador em ter ali sabe tudo certinho quero saber o que que aconteceu no mês de janeiro do ano passado eu vou lá pego uma pasta e tenho as anotações o que eu fiz o que eu gastei as melhorias que fiz enfim que remédio eu usei se foi eficaz se não foi pessoal essas informações a gente vai ter que levar a sério e fazer do nosso sítio uma empresa uma indústria porque nós produzimos carne pessoal pouco ou muito mas nós produzimos pessoal é com muita satisfação que eu faço esses vídeos e agradeço a deus por cada um de vocês que se inscreve no canal compartilha tá e com os amigos e deixa os comentários aí troca ideias tá eu quero fazer alguns agradecimentos aqui a o paulo né que assim me despertou a fazer esse vídeo falando sobre essa modernidade tá um cara a pessoa que eu creio que vai ser muito importante para mim e para vocês aí do canal porque vamos fazer outros trabalhos juntos ele vai me me dá com certeza dicas melhores do que eu já até tenho passado aí para vocês e eu creio que é só crescimento aí se deus quiser também para o fably outro cara também que pode nos dar informações e melhorar para o produtor ele trabalha no idaron ele é médico veterinário de lá e é um cara gente boa também um grande abraço para você aí fably tá também para o josian lá na farmácia popular e para o fabian que é o irmão dele a cleiane também um grande abraço aí para vocês e todos que são inscritos no canal sintam-se muito abraçado por mim e por este cenário que você pode viver comigo um pouco essa bezerra veio aqui me dá um alô não foi e a macada tá aqui ao redor graças a deus né aí o salzinho ali na cocheira as outras estão aqui e assim eu me despeço de você em mais um vídeo e eu acho que eu tenho que criar um slogan tem como os caras diz aí mais um vídeo para o canal não sei o que é em mais um vídeo para o canal g3 é estamos juntos pessoal com imensa alegria por vocês assistirem esses vídeos e a gente poder compartilhar suas alegrias aí tá um grande abraço eu é gil soliveira sempre com muita alegria no coração por mostrar para vocês o dia a dia do sítio do gado e o que podemos melhorar eu acredito acredite você também e aí